Uma invasão pode comprometer a reserva florestal Adolfo Duque. As áreas invadidas foram mapeadas durante uma ação policial. A operação integrada identificou pontos de invasão em áreas de preservação permanente dentro da reserva florestal Adolfo Duque. Já está em andamento uma investigação. Inclusive algumas lideranças criminosas já estão presas por conta da Operação Cidade das Trevas, que foi realizada pelo DRCO. E nós estamos dando prosseguimento. Pode ser que ainda tenha alguma liderança que seja daquela época ou lideranças novas de organizações criminosas. Com a ajuda de técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, os responsáveis pelo inquérito coletaram dados que irão subsidiar uma investigação contra crimes ambientais na invasão do Monte Orebe. Durante a ação policial, as áreas invadidas foram mapeadas a fim de evitar a ocupação irregular. Os responsáveis pelos crimes não estavam no local e seguem foragidos. Temporal com ventos fortes derruba árvores e destelha ao menos quatro conjuntos habitacionais em Manacapuru. Um temporal com ventos de até 60 km por hora assustou a população de Manacapuru nesta quarta-feira à tarde. Os ventos destalharam vários blocos dos conjuntos Ataliba, Vale Verde, Manaca e Monte Cristo, além de tombamentos de árvores e postes em quatro bairros. A Defesa Civil do município acionou a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros, que estão no local fazendo o levantamento dos prejuízos dos moradores. Um princípio de incêndio em Parintins causou transtornos aos moradores. Veja no giro pelo interior. Na tarde de ontem, um princípio de incêndio na usina termoelétrica de Parintins, no Baixo Amazonas, deixou a cidade sem energia. Provavelmente o calor muito forte aqui em Parintins, associado ao consumo muito alto de energia, fizeram com que esses cabos que distribuem parte do que é produzido em energia elétrica para a cidade de Parintins tenham sobrecarregado. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, estudantes fizeram uma blitz pedindo paz no trânsito. Então nós saímos das salas, para a rua, para orientar. Estamos trazendo para fora da escola, que é muito interessante orientar os pedestres, os motoristas. Um homem foi preso com maconha do tipo skunk em Jutaí, no Alto Solimões. Durante a abordagem, foi encontrada em posse de Bruno Gomes Rocha uma porção média de supostamente substância do tipo skunk e 161 reais em espécie. Ele foi detido e conduzido à delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você. Em Manaus, aproximadamente 3 mil idosos participam de mais uma edição da Olimpíada da Terceira Idade. O objetivo é estimular a prática esportiva nessa faixa etária. Este é o segundo ano que Raimundo, de 81 anos, participa da Olimpíada. Medalha de ouro em chute ao gol, desta vez, decidiu competir em outra modalidade e trouxe a filha para assistir. Ontem ele ganhou medalha de ouro, isso é a maior satisfação, né? Tanto para ele quanto para mim como filha. Maria José é veterana, seis anos competindo. A animação segue a mesma. Ah, é um prazer imenso. Para a minha idade, né? É muito bom competir, muito bom. A novidade desta edição é a quantidade de idosos. São quase 3 mil idosos competindo. Não precisa ser profissional. Aqui, o importante é participar. 28 grupos estão competindo. Esse objetivo da Olimpíada é a satisfação dos idosos, é saúde. O encerramento é na sexta-feira com o baile e concurso de dança no parque. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus. Começou hoje a décima edição da Feira Norte do Estudante. Serão três dias de muito conhecimento. Valdir Adriano está por lá e mostra para a gente um pouco do evento ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, a décima edição da Feira Norte do Estudante. Essa feira que já é tradicional entre os estudantes de Manaus e que servem para trocar experiências aí entre profissionais já consolidados no mercado e também aqueles que estão querendo ingressar e continuar aí estudando e conseguindo seguir uma carreira. Aqui do meu lado, já a coordenadora dessa feira, tem muita programação até sexta-feira, né Inês? Tem sim. Hoje tivemos um dia intenso. Vamos até às 10 da noite com atividades em quatro salas de aula e duas arenas com bate-papos, discussões. Muita participação interessante. Vai ser muito bacana e temos muita coisa para conversar. Agora, Inês, tem palestras, né? Tem troca de experiências com profissionais da área, tem universidades que fazem parceria com vocês aqui, né? É um evento já tradicional e que já ganhou grande parte aí desse público fixo, né? Exatamente. Olha só, a Feira Norte do Estudante já recebeu mais de 240 estudantes ao longo desses nove anos. Nessa décima edição, a gente espera receber em torno de 20 mil estudantes. O mais bacana é que são estudantes realmente em busca de mercado de trabalho, de conhecimento, o que escolher para ser sua profissão. A gente faz mais de 30 palestras por dia, a gente faz discussões, os especialistas estão preparados para mostrar o que o mercado de trabalho oferece. O mais interessante é que é tudo gratuito. E a gente está aqui desde as nove da manhã, você pode ver, o nosso cinegrafista está mostrando. Cadê o nosso cinegrafista? Está andando aqui, está mostrando aí, está vendo que tem toda a exposição disponível. Olha só, é muita informação disponível, são mais de 30 expositores e especialistas mostrando o que acontece na feira. Tem muita interatividade, os jovens vêm para cá realmente para conhecer, para descobrir, para perguntar sobre cada profissão e sobre as novidades que essas profissões oferecem. Então, o mercado de trabalho hoje, ele está exigindo que as pessoas, elas tenham educação formal. Então, é importante porque a feira vem justamente mostrar essas possibilidades. Hoje você pode fazer cursos curtos e receber... Obrigado, Inês. E aí eu volto com você aí no estúdio, Gabi. Muito obrigada, Valdir. Vale a pena ir lá, né? O Jornal e Tempo de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.